A TV vai desligar na net Meu Deus, mas pera aí, eu vou jogar aqui ó Deixa eu dar lá aqui, hoje você tá aqui Vem aqui atrás Ó, Will, quando vai fazer Um review hands-on Da sua coelhinha pipoca Pega aí, pega aí, pega aí Que isso, você jogou Ó, vai cair o coelho no chão, cara Olha lá, tem que higienizar, né Ele mexeu ali na TV, pô, pera aí É o seguinte, ó, lê lá Então, mas ela não é uma coelhinha Ela é um coelhinho Mas eu vou falar pra vocês, quando a gente pegou O coelhinho, a gente achou que era coelhinha Porque no começo é difícil de saber Não aparece o bingolinho ali no começo, entendeu Então é difícil de saber Bingolinho Então você não sabe, é muito parecido Até que ele vai ficando mais velho Aí as bolinhas aparecem ali Aí você vê que é lá Ah, aparece o testículo Isso, exatamente, então no começo é meio difícil mesmo Aí a gente achou que era a pipoca No começo, a gente falava Ah, coelhinha, a pipoca Ah, porque é pipoca Mas é por isso que vocês deram um nome que remete a ser menino? Não, a gente já sabia que podia ser usado pra masculino também A gente pensou num atemporal, que nem polenta O polenta O atemporal não é sexual Ah, sério, você pode ser pipoca É atemporal, você tá muito louco mesmo Eu tô meio louco aqui Não, eu falei pra vocês, eu não comi nada Tá muito louco Tô sem comer, tô na gravação aqui, tá uma loucura Mas review do coelhinho Mas sabe que eu já pensei Tô com tanto bicho em casa Que eu tô pensando em fazer canal de coelhos É, aí sim, faz um canal de pet Aí, aí Vai chamar pet tech Tudo tem tech Exatamente Mas a gente chama ele de pipoqueiro Às vezes, né O pipoca, o pipoqueiro O pipoqueira O pipocão Na net O pipoca O pipoca